Muito bem, Havbox, mais uma vez no ar para falarmos de bandas brasileiras pouco conhecidas. A banda de hoje é uma banda que tem vários nomes de bandas homônimas por aí, o Amplitude. A gente já viu o Amplitude de Paranaguá, lá do Paraná, agora temos o Amplitude de Jaú, de São Paulo. Então a gente vai saber um pouquinho mais da banda, um quarteto formado lá em Jaú e eles deixaram também quatro faixas lá no palco do MP3. A gente vai com a primeira aí que é Cinismo. Agora eu não sei o que eu quis dizer, Pois como controlei os gestos que você, pedindo existir, traindo uma razão, esqueça o que existe. Então tá aí, né, uma faixa acústica e cinismo. A outra que a gente vai mostrar é Estrela. E aí Se inscreva no canal. Se não posso te tocar, então deixe-me tentar, só tentar te entender. Quando eu pensei que ia dar uma acelerada, que eles deram uma pegadinha um pouco mais pesada, mas voltou para o acústico. E aí eu vou mostrar a última enquanto durou. Pensar por um minuto que eu era assim tão útil e havia uma razão. E dar mais um sorriso, andando entre amigos. E tudo que eu queria era não crer na solidão. Então tá aí, se você curtiu esse som mais acústico, um pouco mais balada, pop rock, esse é o Amplitude de Jaú, São Paulo, interior de São Paulo. Então tá aí, missão cumprida, mais uma banda apresentada. Ficamos por aqui, até a próxima.